Quarta é dia de peixe, quarta é dia de peixe aí ó, na estrada novamente aí, passa a tacisa ao volante Bom, o que que aconteceu? O Bruno me ligou, falou assim, piapara, tô precisando que você venha aqui pra você ver uns peixes aqui Não vou falar o que que é, não vou falar o que que tá pegando, traz vara de ação média e ação rápida E vem cá que eu tô te esperando, é isso aí que nós tão fazendo né, tacisa, aí ele mandou, a gente obedece Então, destino, Bruno de Jaborandi, hoje ventando bastante, mas o rio lá é curtinho né Lembrando que a temporada de pesca lá pro Bruno, é esse mês de outubro, quem não tá marcado né, nesse mês, nós estamos no finalzinho indo Caminhando pro final de setembro, quem não tá marcado com o Bruno aí pro mês de outubro, marque, porque lá é um dos destinos que fecha tudo Lá não tem boca não, aqui em Planura sim, aqui em Planura a gente continua com a pesca né, dos peixes que são permitidos e com a pesca esportiva Lá não, aí saindo 5h49, hoje a gente deu uma atrasadinha pra citar cedo Aí Planura, trevo de Planura, sentido a São Paulo, daqui a pouco a gente tá lá, se Deus quiser e abençoar a nossa viagem E quarta é dia de peixe, começa agora, mais uma vez, na estrada Lembrando que essas pescarias são em torno de 70km da nossa região Uma região bastante piscosa né, tem vários locais de pesca Então, a gente tá, como se diz, no paraíso né E a gente pode sair e fazer pescarias aí num raio de 100km e pescarias razoáveis, boas E é isso aí, vamos lá, vamos com Deus Deus vai abençoar a nossa ida e nossa volta, se Deus quiser E trazer vídeos legais pra vocês e feedbacks Valeu galera! E aí ó, uma hora e dez minutos, praticamente nem dez minutos Já estamos chegando aqui no porto de pesca da ponte do rio Pardo O porto do Bruno né, Brunão, olha, lotado de carros Eita, lotado, e aí Brunão Olha É, é barraca É carro pra danar hein, Brunão tá Isso aí Ô moçada, já chegamos a Dani aí Ô Dani, obrigado pelo café, ó Café? Pia Paran chegou, já tem café E aí? Ô, o Brunão aí Já tá sem café Bruno, ó, você mandou eu sair de lá Falou assim, Pia Paran, não sabe que peixe que vai pegar É incógnita, mandou eu trazer uma vara de ação rápida e média Vamos descobrir, nós vamos descobrir lá no rio, né? É incógnita, não sabendo Ó, Tarsis tá aí hein, Tarsis Isso aí, daqui a pouco a pescaria aí pra vocês Valeu galera! Ó, o nosso companheiro aqui que vai pescar hoje, ó Saindo aí do Bruno Subiu o rio hein Engraçado que a gente pode analisar que o vento não faz a diferença aqui no rio Pardo Tá ventando bem Mas aqui Ó, saindo aí o primeiro A surpresa era essa Peixes de couro ou curvinas, né Bruno? Olha aí, ó Começou a sair o primeiro peixe aí O Passataciso falou que o lambari dele também tomou uma puxada Pode ser um juru piscém também, né Bruno? É Seu juru 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 Olha aí, ó Maravilha Aí então Falando que não temos só os peixes de ceva, né? Tem O peixe de couro começou a comer A coloração da água tá meia turva Vamos fazer a soltura dele, Bruno? Vamos Peixe bom É na água Oh, corre embora Valeu galera, valeu Bruno Ó, a almoçada Tô trabalhando mesmo aqui Ó, caminou Juru Saiu aí Juru Juru Passa, tá preciso? Que peixe é esse? Que peixe é esse? Tem que colocar aqui no pé. Você botou um lambarinho pequeno... Você botou um lambarinho pequeno e entrou... Um barro com o Bruno Mais um... Obrigado! Já deu uma crescidinha Vamos usar o Suzuki empregado Que legal, hein? Bem ativo, né? Está comendo até o chumbo Está comendo até o chumbo Como o Bruno fala Olha o Brunão, olha Que peixe bom É na água Nossa, valeu, galera O peixe Apareceu alguns jurupcens Antes do almoço, agora é 11h30 Meio dia Brunão aí A marmita que é oferecida pela mãe do Bruno Olha aí, que maravilha Passa Taciso está chegando o rei, né? Para fazer Maravilha, paramos debaixo de uma árvore aqui E vamos fazer essa alimentação Olha que maravilha Lugar gostoso, uma sombra gostosa E aproveitar esse momento E apreciar esse momento aqui Fazer uma refeição saudável Tem salada aqui também, né? Vamos lá Vamos bater um rangão, né? Valeu, galera Apagando o piauzinho Um gatinho Primeiro piauzinho saindo Depois de alguns jurupcens Vamos fazer a soltura aí, Brunão Peixe bom? Água Opa Passa mesmo, Brunão Com mais um aí Opa Peixe bom é na água Mais um Mais um piau saindo aí, ó Olha lá Feixe bom? Água Olha lá, pia-parinha Olha lá, pia-parinha Olha de duas Olha um pia-zão Olha aí, que bacana Um pia-zão E uma pia-parinha Que legal Primeiro vai a piafara Peixe bom na água Peixe bom na água A bolinha A bolinha amarelinha Peixe bom na água Passa Tacis agora desencantou também Vamos ver O piau Com alga e tudo Esse na bolinha ou no milho? Milho de latinha Milho de latinha Peixe bom? Água Mais um piauzinho aí chegando Essa varinha encontra aqui com você agora Bruno? Olha o pessoal que é interessado na varinha Mostra a sua Com o Bruno aqui agora Vamos lá fazer a soltura desse peixinho Já tem o jurufe sem E agora tem os peixinhos de ceba para vocês Esse peixe bom na água Olha ele aí Olha ele aí Tacoiado Tacoiado Tá comendo até o chumbro É isso aí Soltei mais de mal Mais de perda Valeu Um piaudão ali Tacoiado Peixe bom? Piauzão Daí Valeu Bruno Opa É o curador aí É um piaudão Opa Dez minutos mais chegou Piafara É mais ou menos isso né E peixe bom? Água Opa É tudo tá feio Olha aí Dublei aí Piafara Piau Aí mostra a raiovaquzinha aí Bonitinha Futuro garantido Piau e peixe bom? Isso aí Valeu galera Faz um piafaraquzinha aí Um pouquinho Um piafaraquzinha Vai fazer a soltura aí Feixe bom? Isso aí Ah claro Tá coiado Piauí Tá coiado É aí ó Pescaria divertida Gostosa Você pode fazer ela aqui no Bruno E peixe bom? Água Hoje tá pegadorzinho hein Mais um Peparinha né Pra rodar Tem pouca né Tem pouca peparinha Rio Pardo abençoado né Com a frota aí sendo renovada Mais uma vez Peparinha Peixinho aí Que se deixar crescer Logo logo Pega peixe tamanho E peso né Pra medidas Aqui Peixe bom Água Mais uma piafara Olha lá Peixe bom Água Fazeu Ó Faça que estará esses dias no rio Dourado Dourado É Fátima do Sul Pegando um tadinho de 50 quilos É Feixe bom Ó Armarinha do Papa Tarciso Ei Papa Tarciso Força de pesca do Bruno aqui No rio A ponte do Rio Pardo Chegando mais um peixinho aí Quem não tá com a sua reserva Para o mês de outubro Faça a sua reserva Ó Piauzão Aí Dozóio e meio Faça a sua reserva aí Tem mais um mês praticamente né Bruno É isso aí Isso aí E lá em Planura Continua aberta Durante a piracema toda Para a pesca Dos peixes exóticos E a pesca esportiva Peixe bom? Nada Quarta dia de peixe aí Ó Ó Bruno Ó Ó Opa Piaparinha Duas De duas Ó Ó Ó Lá Uma piapara É um piau Ó Hã? Hã? Tacolhado Vê se tem Vê se tacolhado Não Bonita hein Piapara bonita Piau bonita Tá andando tudo junto Misturado É isso aí ó Piapara Peixe bom É na água Ó Outro piauzão aí Aí ó Peixe bom É na água Ó Bruno É feio com mais um Ó Piauzão Peixe bom Água É isso aí Ó Piauzão Piauzão É isso aí Tá na casa dele né Todo dia É isso aí É isso aí É isso aí Piauzão garantida Pra quem vem Peixe bom Ah É isso aí Ó 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 Agora a farinha Olha aí Que bonitinha Tem muito peixe, viu gente, muito peixe mesmo, peixe fora de medida, tem muito, mas também tem, olha aí que bonitinho, deixa eu fazer essa altura aqui. Peixe bom, é na água, sai devagarzinho, o povo te vê, pepá. E aí, olha aí, mais um piauzão, peraí, vou fazer uma história aqui. Olha aí, está no bercinho da pulga, esse não foi muito feio não, peixe bom? É, na água, valeu, galera. Vamos lá, o quarto é dia de peixe, vai ter vários nobles capturados pelo Bruna aí, ó, de Piau e Piafara aí, aqui na ponte do Rio Vardo, né, e como vai ter, juro que tem, corre lá bem cedinho para assistir a quarto é dia de peixe, valeu, galera. Viu, Bruno, aí, ó, peixe bom, é na água, peixe bom, é na água, tem muito ainda, tem a parinha, e aí, né, 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 a lota d calma, não ficou quentinho não ficou quentinho, vai pra água pra não ficar menos 10 né saiu fácil, peixe bom, água pra não ficar provadíssimo, vai mais um peixinho aí agora que é parinho né pra brigar assim, seu fielzão fielzão maravilha, peixe bom, água encerrado mais um dia de pescaria aqui no porto de pesca da ponte do rio Jaborandi porto do Brunão Brunão, agradecer mais uma vez dia de muito peixe bastante peixe de ceva agora na parte da tarde na verdade o intuito era os peixes de couro apareceu alguns jurupcens a gente fez a captura de alguns jurupcens e agora na parte da tarde bastante peixe de ceva bastante piau, piapara né foi muito legal a pescaria gostaria de agradecer mais uma vez a Dani obrigado por tudo comida excelente, tudo nos conformes cara, muito obrigado mais uma vez brother, tamo junto lembrando pessoal aí mês de outubro é o último mês né aqui em Serra Pesca e lá em Planura não encerra pesca, lá em Planura peixes exóticos né nos locais permitidos abaixo da ponte e no reservatório de Porto Colômbia continua a pesca normal das curvinas e Tucunares né, quem não tiver marcado com o Brunão aí pro mês de outubro acelera o passo acelera o passo que vai pegar bastante peixinho de selva vai trabalhar na pingadinha vai ser legal viu? gente, mais uma vez muito obrigado aí por todos assistirem valeu galera galera